Fala, Nação Azulina! CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo pra você, trazendo aqui as principais informações do CSA para deixar você, torcedor azulino, muito bem informado sobre as coisas do maior campeão de Alagoas. Muito bem, rapaziada! Duas informações nesse vídeo pra vocês. Primeiro, falar do jogo treino que o CSA teve ontem à tarde lá no CT contra o Carmópolis, trazer aqui informações sobre esse jogo treino. E também, principalmente, falar sobre a data da estreia do CSA na pré-Copa do Nordeste, hein? Foi antecipado aí pra um dia, né? A previsão é pro dia 7, próximo domingo de amanhã a uma semana, mas a CBF soltou a tabela com a previsão pra o dia anterior, portanto, pro sábado que vem, nós iremos trazer todos esses detalhes aqui, horários, tudinho pra você. Então, quero pedir pra você deixar o like pra fortalecer, que é fundamental. Clica no joinha sempre, toda vez que você receber um vídeo aqui do CSA Povão, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, olha se você tá inscrito, se não tiver, inscreva-se. Rapaziada, tá faltando 5 pessoas pra gente bater os 30 mil inscritos. 5 pessoas apenas pra gente bater os 30 mil inscritos, então, inscreva-se você que ainda não tá inscrito, hoje são 29 aí, 30, né? Hoje é 30. Então, vamos bater aí os 30 mil inscritos antes da virada do ano, rapaziada. Então, inscreva-se pra gente bater os 30 mil inscritos pra eu fazer o sorteio das duas camisas oficiais do CSA pra você, hein? Então, fica ligado, olha se você tá inscrito aí, se não tiver, inscreva-se. Rapaziada, deixa eu dar um recado muito especial da 1XMAT, uma casa de apostas no mundo, que vai trouxer o CSA Povão. Eu deixei um link na descrição do vídeo pra vocês cadastrarem, e se ao se cadastrar você utilizar o código promocional CSA Povão, o seu primeiro depósito será dobrado na 1XMAT. Não perde tempo com suas maiores cotações, você recebe tudo através de Pix. Link lá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, vamos lá. Primeiro falar sobre o jogo treino de ontem contra o Carmópolis, a equipe da primeira divisão do campeonato Sergipano. Subiu como campeã da segunda divisão, vai disputar esse ano, 2024, a Série A do campeonato Sergipano. O CSA fez um jogo, as informações que apuramos, fez um jogo treino muito baseado naquele jogo treino contra o Sub-20. Iniciando completamente a mesma equipe e depois alternando todos os jogadores, testando aqueles jogadores que ainda não tinham sido testados, passaram a ser testados também. É meio que uma simulação de lances de jogo, sabe? De posicionamento, de situações de jogo, né? Não é um amistoso onde as equipes se perfilam, vestem uniformes, enfim, do time, não. São roupas de treinos e é como se fosse um treino mesmo, é um jogo treino, não é um amistoso com todas as suas características de um jogo normal. Então, serviram esses dois jogos treinos exatamente para testar as situações que irão acontecer no jogo. O CSA venceu por 1x0 esse jogo contra o Carmópolis, o gol do Pedro Favela, o meia, o volante Pedro Favela fez um gol de cabeça e no segundo tempo o CSA venceu por 1x0, tinha vencido por 4x0 o Sub-20 e agora acabou-se os jogos treinos. O CSA já tem data marcada para estrear na pré-Copa do Nordeste, será dia 6 de janeiro, portanto, no próximo sábado, estou fazendo esse vídeo aqui no sábado, então, daqui a uma semana, o CSA enfrenta o Iguatu, o Iguatu, às 19h, rapaziada. Próximo sábado, às 19h, no Estádio Repelé, que promete estar assim, ó, fervilhando de azulinhos lá para apoiar o azulão nesse primeiro teste que já seria a final, uma final, né, porque esse perder está fora, então tem que vencer, vencer o Iguatu para passar de fase e ir para outra situação, para outra eliminatória, para daí, então, passando e ir para a fase de grupos. Então, é fundamental que o CSA passe de fase, então está definido, o CSA deve soltar aí o preço dos ingressos, a venda dos ingressos, já a partir de terça-feira, né, com a data definida, com o horário definido do jogo, então, está aí tudo certinho, o CSA vai enfrentar o Iguatu no próximo sábado, daqui a exatamente uma semana, no Estádio Repelé, às 19h, horário bom, que é um horário que, ali, sábado não tem aquele horário de trabalho da galera, que tem que correr muito cedo, às 18h, para ir para o jogo, não, a galera trabalha até, no máximo, até 2h, então, dá tempo suficiente, é o horário ideal, um dia ideal para a gente ir para o Rei Pelé apoiar o azulão, que precisa muito de nós nesse momento, tá bom, rapaziada? Então, é isso, tudo marcado, definido, dia 6 de janeiro, no Estádio Repelé, o azulão fará seu primeiro jogo da temporada 2024, é contra o Iguatu, jogo eliminatório, tá bom? É isso aí, nós iremos estar acompanhando aqui durante a semana, trazendo mais informações do CSA na preparação para esse jogo na estreia da pré-Copa do Nordeste. Valeu, rapaziada, um abraço, hein? Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí